Fala pessoal, Maltodextrina aqui, sejam todos bem-vindos ao meu canal Mais um vídeo para a nossa série de iniciantes, onde eu vou fazer convocações, tá? Pra vocês verem como, quando a gente se planeja, a gente consegue sim fazer boas opções de convocações, tá? De antemão, gostaria de agradecer sua presença aqui no canal, pedir pra você deixar o like Pra fazer com que esse vídeo possa chegar a mais pessoas que também tenham interesse nesse tipo de conteúdo, tá bom? Hoje o vídeo vai ser um pouco mais sem edição mesmo, porque já tá tarde e tudo, eu acabei só arrumando tempo pra fazer isso agora, tá? Então, dica aqui que vale de ouro para todos os iniciantes, juntem o máximo possível de fichas, tá? E as suas gemas, e deixem pra convocar principalmente nos eventos do Traje e de Valhalla, tá? Eu acho que esses dois tipos de eventos são muito bons pra vocês, porque tem muitas boas opções Que vai ajudar muito no desenvolvimento de vocês, tá bom? Então, meu objetivo hoje aqui nessas convocações, sinceramente, não é pegar algum desses destaques aqui que estão em Valhalla Mas sim, que eu tô querendo aqui ter a chance de conseguir a Devana E como eu disse, esse mês vai ser mais difícil pra mim, eu não vou ficar gastando dinheiro esse mês aqui no jogo Porque, enfim, mês passado eu acabei gastando muito e já usei toda a cota que eu poderia ter utilizado para esse mês, tá bom? Então, eu vou aqui começar com algumas convocações de ficha de prata, né? Até porque o evento aqui do Caminho da Bravura 9 já começou, desculpa, acho que é Caminho da Bravura 9, pessoal Ele já começou, tá? Então, tô só com 10%, minha bateria tá quase acabando Ele iniciou hoje, então, vou aproveitar já aqui, começar a preencher todas essas missões aqui E agilizar o processo de término desse Caminho da Bravura, tá? Lembrando a vocês que, a meu ver, ainda não vale a pena vocês fazerem esse tipo de compra aqui do Caminho da Bravura, né? Que tem as opções aqui, não vale a pena esse R$169,90, tá, pessoal? Porque os itens que saem desse baú, né? Que no caso seria das recompensas lá no final, certo? Esse baú aqui da esquerda é muito bom, muito bom mesmo Veio coisas legais quando eu consegui esse último mês Mas o baú da direita não vale a pena Então, de fato, se vocês quiserem comprar esse de R$169,90 com a intenção de querer ganhar mais pontos Para ver se consegue mais baús Esse baú, os itens que vêm, não valem muito a pena Para ser bem sincero, a visão mística está vindo bem melhor do que eles ultimamente, tá? Então vamos lá aqui, sem enrolação Vamos fazer logo algumas convocações aqui, tá? Talvez eu faça também algumas convocações com as minhas fichas, tá? De tropa épica Ou de tropa de herói épico Então, eu estou cogitando aí isso porque eu queria muito... Opa! Já saiu o Berden aqui Então eu vou tentar a sorte lá, né? Eu queria muito ver se eu conseguia tirar a Devana, né? Para ver se eu consigo esse herói Renfield Esse herói da luz, né? Que ele é um herói muito bom, tá? A Devana já fiz análise, tem aqui no canal, tá, pessoal? Então, se vocês tiverem interesse Quiserem uma análise aqui bem apurada com relação a esse herói Está aqui no canal, tá? Sinta-se à vontade Ó a fura, eu nunca tinha conseguido esse herói Vamos aqui para o próximo Ok? Nortre Ok Acabei apertando sem querer Perdemos todo o suspense aqui, né? Até esqueci quem foi O Ulmer Nossa, não vai vir nada mesmo Vou abrir aqui o baú Nem para ver um itemzinho bom aqui, né? Tá tudo bem Vamos lá, ferramentas Tenho mais três convocações Talvez eu consiga completar mais um aqui, né? Falta poucas fichas aqui Pode ser que eu consiga Mas nada é garantido também Porque, enfim É... Eu já estou quase finalizando ali Ó a Sunli Eu também já tenho a Sunli, tá, pessoal? Estou quase finalizando Valhalla Eu acho que já passei mais da metade Então estou com poucas opções E não deu nada Nada, nada, nada E é isso Vamos lá tentar fazer algumas convocações aqui Né? Para ver se a gente consegue Uma sortezinha boa Ah, já vou tentar aqui Não queria gastar essas fichas, tá? Mas é o jeito Eu preciso Tentar essa sorte aqui Porque eu não vou ter muitas opções, tá? Ó o Green Ah, cara Vamos lá Vamos lá, vamos lá Se pelo menos Renfield Vamos para o próximo Eita, já começou a ficar péssimo Eita Nada fácil Mas vamos lá Olha só Saiu o Yunnan 5 estrelas lendárias Ai, ai, ai Eu nem queria esse cara, velho Mas vamos lá, né? Eu não tenho o que reclamar, não Ai, ai Vamos aqui Fazer Só porque eu não quero o cara O cara vai e vem, velho É engraçado demais Eu quero a Devana Desesperadamente Que é uma heroína meu Muito boa Gostei muito da análise dela Aí vai Tem o Yunnan Mas vamos ver Eu vou até dar depois Uma olhadinha no Yunnan Aqui direitinho Quem sabe vale a pena, né? Arman Cadê a bônus? Eu quero o bônus Cadê o bônus? Por favor, o bônus Rizan Ah, vai sair todos os heróis do evento Agora pra mim Vem, 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 vem Cache Wreck Ai, cara Não vai vir o meu bônus Vou fazer mais algumas convocaçõezinhas Lembrando que essa cesta de prata Eu quero gastar mesmo, tá? Eu juntei com esse intuito Até porque Eu aguardei O caminho da bravura abrir Pra justamente ficar gastando Essas cestinhas aqui, tá? Essas cestinhas a gente consegue mais fácil Ó, ganju Vamos ver aqui Vem, 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 vem Devana Vem, bônus Bora, bora, bora Ah, Janique Rapaz, cara Me ajuda Vamos lá Nossa Só tá vindo herói e uma estrela Tá péssimo Olha isso Tô finalizando aqui, galera Tá bom? Vou finalizar logo todas as de prata, tá bom? É É isso aqui mesmo Vamos lá Última convocação aqui, tá bom? Então Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se gostou realmente deixa o like aí Me ajuda muito a gente aqui, tá bom? Faz com que a gente se sinta mais empolgado E que o nosso trabalho tá tendo um feedback muito positivo de vocês Sempre recebo muitos comentários, muitas perguntas E eu sou muito feliz e satisfeito com isso, tá? Lembre-se, deixe perguntas aqui pra mim Porque dia de quarta-feira é a resposta do quadro perguntas e respostas com vocês, tá bom? Não se esqueçam de deixar o like mais uma vez Muitíssimo obrigado por todos estarem aqui e valeu!